Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, chegamos à entrevista de Thiago Nishijima, Odecano, parte 2, cara. A primeira parte, a primeira repercussão foi maravilhosa, né? Não tem como, cara... Não tem como ser diferente, né? O cara é brilhante, né, velho? É um ícone do nosso poker, é um ícone do poker nacional, é um mito, ganhador de bracelete, simpático, coaching, entre outras milhões de coisas. Exatamente, então tá aí a segunda parte, tava todo mundo na ânsia, querendo que o programa saísse na terça, eu falei, não vai sair na terça. Não vai sair na terça. Não saiu na sexta, então nós vamos soltar esse só lá pra quarta ou quinta-feira. Doses ao meu parte, senhores. Doses ao meu parte. Exatamente. Aguardem, porque ainda vem o Rochinha, que é o campeão do Oscar do poker. Se tudo der certo, a gravação é hoje à tarde. E teremos também Bruno Soares, postei no meu Instagram, Ex-número 2 do mundo. Ex-número 2 do mundo, tenista de dupla. Já jogamos muito poker com ele no Saturday Morning Poker que o senhor fazia na sua casa. Exatamente, promovi um jogo no sábado, às 9 da manhã. 9 da manhã, sábado. Uma regra no jogo. Se não tiver todo mundo sentado, se não tiver jogo, se não tiver gente pra jogar, eu nunca mais faço esse jogo. Exatamente, todo mundo tava lá pontual. Nunca não te vemos. Sábamos pontuais. Exatamente, eu servi um café da manhã na minha casa, naquele momento da minha vida. A gente começa lembrando que pra ouvir o Podcasts, Apple Podcasts ou Google Podcasts, Spotify, Deezer, estamos também no YouTube, nos indiquem, nos dê 5 estrelas. É super importante que você dê 5 estrelas, se você ouvir pela Apple, pelo iTunes, é de verdade importante pra gente, porque isso aumenta o nosso status lá na iTunes Store. Exatamente, e com esse aumento de status, a iTunes oferece o podcast pra mais pessoas, então mais pessoas vão ter acesso ao nosso conteúdo. Troque suas fichas pelo Fichas.net. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. Pokercast, arroba gruposuperpoker.com.br. Instagram and Twitter, arroba guicalil, arroba lanzamaya. O nosso grupão do Telegram, ou se quiser mandar mensagem pro WhatsApp, é 31975189609. Exatamente, o WhatsApp é pra você mandar o áudio, tá? Aliás, tá faltando o áudio, tem tempo que o ouvinte não manda áudio pra cá, hein, Lanzinha? É porque tá difícil de apertar o botão e falar, e aí, idiotas? Exatamente, deve ser muito difícil, mesmo, tem razão. Falando em jogo, o senhor anda sendo jantado. É, exatamente, ainda bem que tem um C pra me ganhar, pra eu ganhar as apostas de vez em quando, né? Então tem que perder menos, patrão, ou então eu tenho que perder mais pro senhor. Porque a boata é que você tá pagando o ferro. Essa semana não foi boa não, viu? Essa semana também não foi boa pra mim também não. É, vamos que vamos, acontece, né? Bora pra notícia que está monopolizando o mundo e não seria diferente no mundo do pôquer. Exatamente, cara, a notícia é o novo coronavírus, é uma ameaça pra WSOP e a gente começa avisando o seguinte, o objetivo não é escandalizar ninguém, o objetivo é o seguinte, discutir os fatos e informar e contar o que tá acontecendo no mundo do pôquer e a gente especular um pouquinho, que é o que a gente faz normalmente, né, Lanzinha? Nós vamos começar a nossa notícia pelos tweets. Os tweets começam com o Doug Polk e o Mike McDonald oferecendo o odds de que a WSOP não iria acontecer. Então eu vou começar pelo tweet do Mike McDonald que fala o seguinte, eu vou aceitar 12 pra 1 contra a WSOP acontecer se alguém estiver interessado. O jogador italiano Max Pescatori falou o seguinte, o que eu gosto do Mike McDonald é que ele tem uma opinião? É, então ele garante a opinião dele com uma aposta, muito ao contrário de muita gente que fala e não aposta nela. Papagaios de pirata. Exatamente, o Sam Grafton tweetou o seguinte, pro Twitter do pôquer o coronavírus é em 2020 o que o Bitcoin era em 2017. Aí o Norman Chad entra, já começa com a azedação, viu, Lanzinha? Ele vira e fala o seguinte, nós vamos poder discutir isso lá na frente. Ele vira e fala o seguinte, jogadores profissionais de pôquer estão oferecendo apostas da WSOP ser cancelada por causa do coronavírus. Eu tô perdendo alguma coisa aqui? Eles estão apostando numa pandemia mortal. Se uma pandemia mortal vai ficar mais espalhada e mais agressiva, o que tem de errado com essas pessoas? Aí obviamente ele tomou porrada de tudo quanto é lado. Ele escreveu o seguinte, minhas desculpas a todos do pôquer e das comunidades de jogos pelo meu tweet sem sensibilidade mais cedo. Eu não quis atrapalhar o lucro de ninguém. Eu pensei que por um momento que a humanidade e a decência seria a regra do dia. Meu Deus, como eu fui estúpido. Aí o Daniel Negrano escreveu o seguinte, como apostador profissional, tem algumas coisas que eu não me disponho a apostar. Divórcio. O Sean Dib apostou contra ele no divórcio. Contra o divórcio, é, ele apostou no divórcio dele, né? Apostou no divórcio. Exatamente, pessoas sofrendo, pessoas morrendo, pessoas pegando um vírus. Se por acaso você apostasse nisso, você daria em si mesmo um tapão, um high five? Me parece um pouco frio, me parecem um pouco frias essas pessoas ou essas apostas. Voltando para os tweets mais bem-humorados. A CNN tuitou o seguinte, 38% dos americanos não beberiam cerveja Corona em nenhuma circunstância, segundo uma pesquisa. E o Tony Dunst tuitou o seguinte, o pôquer nunca vai morrer. Querendo dizer que sempre vai ter gente inocente para tudo quanto é lado. E o Las Vegas Louca, ele tuitou o seguinte, um grande abraço aí para todos os caras que estão desafiando o destino bebendo Corona. Lendas vivem para sempre. O Mike McDonald, depois que rolou esse stress no Twitter, ele falou o seguinte, olha, torcer para a WSOP ser cancelada é torcer para a WSOP se preocupar com seus funcionários e com seus consumidores, em vez de se preocupar com os dólares. Fato sobre o coronavírus, Lanzinha. A fonte é o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças. Vale lembrar que Calil e Lanza não são médicos, longe disso. Longe disso. Longe disso. Mas a doença foi identificada na China no final de 2019, ano passado. Os sintomas são febre, tosse, dificuldade de respirar, dor nos músculos e cansaço. O tempo de incubação, quer dizer, da doença antes dela se manifestar é de 2 a 14 dias. Isso é muito importante, quer dizer, a pessoa pode ficar até 14 dias doente, espalhando a doença sem se manifestar. Ela é menos fatal do que o SARS, que se bem me lembro é a gripe asiática. Ela se espalha rápida pra caramba e as pessoas que têm risco de desenvolverem os sintomas mais severos são as pessoas mais velhas e pessoas com condições graves. Por exemplo, hipertensão, problema no coração, diabetes, problema nos rins e problemas respiratórios. No momento que a gente tá gravando o programa, Lanza, já morreram 6 pessoas nos Estados Unidos, só que dessas 6 pessoas que morreram, 4 foram em casas de cuidados, ou seja, eram pessoas que provavelmente já estavam debilitadas. A gente não vai falar nesse programa sobre prevenção, porque não é o objetivo, isso aí você tem em qualquer site que você entrar, ele vai te falar o que você faz pra prevenir. E em 31 de janeiro, a WSOP falou o seguinte, a situação tá sendo monitorada, mas o nosso calendário permanece intocado. Isso já faz um mês, a WSOP desde então tá em silêncio. Algumas coisas que já foram canceladas com o início da pandemia. Dias finais de carnaval, semana de moda de Milão, filmagem de filmes, o Missão Impossível, Feira Internacional do Salão de Móvel em Milão foi cancelada. O Salão do Automóvel em Genebra foi cancelado. A Feira do Livro em Paris, dois jogos da Euroliga, quatro partidas da Série A da Itália, o Campeonato de Tênis, o Challenge de Bergamo. Além disso, nós tivemos, cara, no futebol, as partidas da Liga de Campeões da Ásia, que tiveram clubes chineses, elas foram adiadas pra maio. Eliminatórias de Copa do Mundo, que foram transferidas pra outros países. No Irã, as partidas estão sendo sem torcida. Proibido torcida, que aí só joga os jogadores e diminui o risco. E, além disso, nós tivemos a maior feira de tecnologia do mundo. A Microsoft cancelou a participação, está fazendo tudo por videoconferência. E grandes empresas começaram a avisar pros seus funcionários e pro seu grande corpo, que vai participar, e falou, ó, vamos por videoconferência, cancela as reuniões e segue o jogo. Foram canceladas também a Maratona de Tóquio, que é um negócio, putz, imagina, você treinar uma maratona e ela ser cancelada. A Meia de Paris, Copa das Seis Nações de Rugby, e já dentro da nossa área, né, Lanza? Triton tinha cancelado um evento, quem é ouvinte do PokerCast já tá sabendo disso, mas o WPT cancelou dois eventos, um no Vietnã e um em Taiwan, por causa da situação lá. Passando agora pras notícias, a Reuters noticiou o seguinte, os cassinos em fevereiro, lá em Macau, eles ficaram duas semanas fechados, e quando eles voltaram, eles perderam 80% dos lucros e estavam recebendo, por volta de 2 mil visitantes por dia, uma diminuição de 98%. Massacre, né, né, maior diminuição. Exatamente. O Wall Street Journal, de 2 de março, também conhecido como ontem, um dia antes da gravação desse programa e dois dias antes do programa ir por o ar, notificou que o mês de fevereiro, em Macau, teve uma queda de 88% com relação ao ano anterior, que a ocupação dos hotéis foi ridícula, foi bizarramente baixa e que os investidores começaram a botar preço no risco. As ações da MGM, por exemplo, caíram 21% desde o começo de fevereiro e diversas empresas relacionadas a jogos estão sofrendo com isso. Ainda, notícia de hoje, dia 3, na quarta-feira, o seguinte, o Oregon, nos Estados Unidos, teve um cassino fechado porque um funcionário do cassino foi diagnosticado como positivo de coronavírus. Vale dizer ainda o seguinte, não é só da indústria dos jogos, né, Lanza, que vive Vegas, Vegas vive, tem conferência, tem encontro, tem feira, e tudo isso obviamente vai ser afetado, né, cara? Tudo vai ser afetado, com certeza. Toda grande aglomeração de pessoas e destinos turísticos estão sendo afetadas de alguma coisa, de alguma forma. As pessoas começam a ter medo, e é natural ter medo. Você não quer, assim, se você sabe que uma região está tendo uma pandemia de um vírus, você não quer expor você e a sua própria família a correr esse risco. Perfeito, Lanza. A gente passa, então, aqui a gente termina a sessão de notícias e a gente começa a fazer nossas especulações e a nossa rápida discussão aqui, aquele bate-bola a respeito disso tudo. Lanza, o jogador pode pensar o seguinte, eu sou jovem e não tenho que preocupar com isso porque isso só vai adoecer gente mais velha, gente que está debilitada. Não significa, não significa. Ao contrário do que Rony Vondiria, né? Ao contrário do que Rony Vondiria. Exatamente, quer dizer, todo mundo, você pode ser jovem, mas você está ali, você tem relação com avó, sobrinho, gente no entorno, vizinhos que podem ter problema pulmonar, então, claro que uma pandemia dessa vai afetar todo mundo no seu entorno. Quanto menos gente pegar, obviamente é melhor, né, Lanza? Exatamente. Segundo o seguinte, ambiente de cassino. Você viveu uma experiência recente nas Filipinas, no cassino de Manila, onde a grande maioria dos asiáticos, todos eles julgavam de máscara. Parece que tudo indica que é comum eles usarem a máscara, porque as grandes pandemias, normalmente respiratórias, parece que acontece muito também, parece que a qualidade do ar também, mas você vê que eles já têm esse, vamos falar, essa prevenção natural. Eles levam as máscaras, inclusive existiam máscaras do patrocinador, o aplicativo, na época, ele distribuía as máscaras com o símbolo do PP Poker, ela é distribuída porque é comum na região. O senhor jogou de máscara? Eu até peguei uma máscara, mas não fiquei de que era incomoda demais. Pode ser útil agora, né? Vale dizer o seguinte, quando a gente fala de WSOP, é óbvio, mas é gente do mundo inteiro, é muita gente do mundo inteiro. Só de main event a gente fala ali o quê? Tranquilamente 6 mil pessoas. Ela vinha num crescimento, estava batendo no entorno entre 6 e 7 mil pessoas, esse ano a previsão era de recorde total e absoluto, nós vamos falar isso daqui a pouco, mas gente do mundo inteiro, então certamente é um problema grave. Ficha, comida, limpa o nariz, pega aqui, pega no baralho, vai, volta, bolinha. Obviamente é um ambiente onde aumenta o risco de contaminação, vamos falar assim. Exatamente. E uma ficha que passou por um cara lá na primeira fase do torneio vai terminar com o campeão do torneio lá eventualmente. A ficha maior pode terminar, dependendo dos color-ups, ela pode passar um dia inteiro passando de mão em mão. Ainda tem o problema de que mesmo que o CISAS quiser fazer, pode ser que as autoridades americanas não deixem, né Lanza, dependendo? Exatamente. A gente não sabe ainda como que é essa relação empresa e autoridades médicas, se elas podem proibir. Acredito que elas podem, não sei se elas fariam. Acho que mais elas dão aquele aviso, ó, não indicamos que seja feito esse tipo de evento e aglomeração, até porque vocês estão atraindo pessoas do mundo inteiro aqui pra dentro e se a gente considerar que nós temos um público gigantesco americano além do mundo inteiro, você corrige de trazer esse vírus pra áreas americanas aonde não tem, né? Perfeito, Lanza. Atrapalhar a WSOP, diminuição de field. Eu começo partindo do princípio. Eu comecei o ano falando o seguinte, vou reinvestir o nosso patrocínio do PokerCast pra eu ir ver a WSOP enquanto ela ainda tá acontecendo no Rio. Imediatamente liguei pra Carol, minha agente de viagem, falei, Carol, segura aí, não adianta olhar, porque enquanto não resolver o que vai ser, eu não sei se eu vou pra lá. Ó, pra ser justo, por outro lado, existe a possibilidade de se as passagens estiverem brutalmente baratas e o evento for acontecer de qualquer forma e por causa disso, baratear demais a passagem ou enfrentar tudo e todos e ir pra lá, exatamente por causa desse barateamento. Então pode gerar um efeito pra um lado ou pro outro. Tá, mas temos uma outra questão. Ela pode baratear, mas nós temos que considerar o seguinte, o que que tá acontecendo hoje no Brasil? Quando foram anunciados os primeiros casos de coronavírus confirmados no Brasil, nós tivemos a maior queda dos últimos anos da Bolsa de Valores. Automaticamente nós tivemos especulação e nós tivemos uma subida do dólar que ele já acumulou uma subida nos últimos 20 dias, se não me engano, de 11,4%. Então hoje o nosso dólar tá batendo o dólar reto a 1, a 4,50 e alguma coisa. O euro a 4,98, se eu não me engano, que eu ouvi agora. Junto com isso, hoje a União Europeia acabou de anunciar, tava ouvindo agora no carro, o risco de moderado pra alto de pandemia na Europa. Automaticamente as passagens podem baratear, mas elas vão baratear até quanto pra compensar a subida do dólar? Perfeito, que homem, que homem é Marcelo Lança, velho, que análise. Então no Brasil nós temos dois problemas graves. Primeiro problema, a pandemia por si só, porque você tá disposto a correr um risco de ir pra dentro de um ambiente fechado, levar sua família na sua viagem de férias, que muita gente faz isso, arriscando a encontrar pessoas do mundo inteiro onde nós estamos com suspeita de pandemia, ponto um. E em paralelo a isso, tudo que você vai fazer lá, que continua custando o mesmo preço porque tá em dólar, você vai tá pagando muito mais caro, porque no momento nós estamos com o dólar caríssimo, o maior dólar dos últimos, sei lá, 30 anos. Então, na minha opinião, tirando a turma que andou cravando o Sandemílio domingo, o Pitão que arrumou 70 mil dólares, todo mundo que tem ganhado em dólar, estão muito satisfeitos com o dólar alto. Eu acho que, eu acredito sim, mesmo confirmando, mesmo a pandemia cedendo, nós vamos ter diminuição de número. E eu acho que nós vamos ter diminuição de brasileiro, porque você imagina assim, vai ter a filha de um cara que vai todo mundo falar, papai, não vai, sabe? Esse tipo de coisa vai começar a acontecer, então mesmo se ela estabilizar nesse momento, que eu acho muito difícil, eu não sei que a gente apareça com uma vacina, ela tende alastrar mais ainda, ela começou a romper fronteira, eu acho que a WSOP deve ter uma perda significativa, sim. Esse particular respeito de evento do Brasil é muito cedo, né Lanza? Porque a coisa aqui ainda aparentemente está muito controlada, então eu mesmo passei o final de semana no clube e isso vai depender do panorama nacional, obviamente. Vai depender do andamento. Eu acho que as autoridades sanitárias começaram já a fazer o que eles têm que fazer, que é segurar na fronteira, primeira coisa, a turma que está chegando de fora, já tivemos quarentena em alguns casos e tal, e eu acho que ainda no Brasil nós não temos porquê cancelar nenhum tipo de evento e aglomeração. A partir do momento que nós tivermos uma pandemia confirmada dentro do Brasil, eu acredito que o caminho natural vai ser começar a ter... A pensar a respeito, a agir de acordo. Fazer, exatamente. É reagir, né? É reagir de acordo com a situação. Para a última questão, para se tratar a respeito do assunto, Lanza, é coisa de mau caráter apostar no coronavírus ou contra a WSOP ou etc? Cara, a turma... Vamos tentar tirar um pouquinho... Eu estou te pedindo a sua opinião porque eu tenho a minha opinião. Vamos tentar tirar um pouquinho do... Vamos tentar deixar a coisa mais leve. A coisa já é grave demais por si só. Ninguém está apostando em um número de mortos. Ninguém está apostando em quantas pessoas vão morrer. Ninguém está apostando nisso. Eu acho que isso é bem grave. Eu também concordo com o Daniel Negreiro. Eu não aposto em divórcio. Eu não gosto de apostar em catástrofe. Mas a turma é gambler na essência da vida. Os caras apostam em tudo. E por que não apostar na WSOP? E olha, o próprio Mike McDonald, ele fala isso. Eu estou dando odds para acontecer porque eu acho que o caminho natural é continuar do jeito que está, não pode acontecer, até para proteger as vidas dos funcionários e dos turistas, que eles têm que esquecer dos dólares. Então acaba que essa própria justificativa dele já mostra que não tem nada de tão grave nessa aposta. E aí vamos passar pelo humor negro, né? Vamos pela brincadeirinha também. Tentar tirar alguma coisa que seja engraçada de uma situação que já é muito trágica. Tá. Eu disse que tinha minha opinião. Minha opinião é o seguinte, cara. A gente entra num clube. Três dias antes do treinador cair, de um treinador cair, eu apostei com o dealer que o treinador não ia chegar até o mês de junho. A gente aposta tudo, velho. Tudo. A gente aposta tudo. Então é o seguinte, quem é de fora do pôquer pode olhar e falar, ah, os caras estão apostando na pandemia e tal, não sei o quê. No caso do Daniel Negra, me assusta um pouco, sabe? Porque eu acho um excesso de correção política meio Justin Bono. Mas ele está numa fase meio, politicamente, 100% correta. É, vegano, inclusive, etc. Entre outras coisas, né? Ele tem questões, assim. Ele é um cara levantador de bandeiras, né? Mas, cara, eu acho o seguinte. Conhecendo o mundo do pôquer, eu acho muito diferente você apostar, se vai ou se não vai ter uma WSOP, de apostar no número de mortes, no divórcio de um cara que roda o seu, que está no seu círculo social, independente de você gostar dele ou não, que é o caso do Sean Deeb com o Daniel Negrano. Então, cara, eu pessoalmente... Não me ofende. É, não me ofende e... Não me ofende, por causa que é típico de aposta, os caras apostam em tudo, 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 e eles não vão deixar de apostar. E eu acho que é isso. Não é uma aposta que tem um cunho de maldade, não. Pelo contrário, ela pode ser até uma aposta que tem um outro cunho. Quanto mais se falar disso, mais nós vamos alertar os cassinos. Vocês vão fazer isso mesmo? Se chegar nesse ponto? Ou vocês vão, cara, vamos abrir mão da grana aqui, vamos cuidar dos nossos funcionários, do nosso público. E por último, Luzinha, 12 para 1 semana passada. Você acha que a odd ainda é 12 para 1? Ele está pegando 12 para 1 que não vai acontecer. Que não vai acontecer, exatamente. Eu acho que a odd de hoje... Cara, a situação dos Estados Unidos é muito diferente da situação da Europa, né? Olha, eu vou te falar. Mesmo assim, eu acho o seguinte, 12 para 1, na hora que bateu, que eu vi a aposta, eu falei, 12 para 1 é o número. Tá justo, vai. Eu conversei com o ouvinte, vou citar ele ali no final do programa, falei o seguinte, cara, eu não pego o lado que tem que pagar 12 porque me machuca, mas o lado 12 para 1 eu acho que é um número bom para os dois lados, agora eu já não acho mais. Eu acho que com os cancelamentos que nós tivemos esse final de semana, piora um pouco. Acho que nós estamos falando aí de 8 para 1, 9 para 1, se fosse eu e você fazer a aposta Dezinha ajustada, dezinha ajustada. Eu não sei, eu acho que talvez um pouquinho menos. Se fosse para a gente fazer como a gente costuma fazer aquela apostinha só para um ver o outro sofrer. Não vamos apostar nisso, né? Não vamos apostar. Fico com a palavra do Fichasnet e depois Thiago Decano. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de pôquer online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PP Poker, Upoker, EcoPays e AstroPayCard. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Decano, tem uma questão que você abriu a entrevista. Eu não sei nem se a gente ainda está na primeira ou na segunda parte. Imagino que na segunda parte o programa vai sair em duas partes separadas. Mas você abre a entrevista falando o seguinte, eu sou um cara de muita sorte. Isso para mim mostra um mindset que eu vi no Caiafa, eu vi num monte de gente que repete o seguinte, eu tenho sorte mesmo, eu dei sorte, tenho sorte, reconhece os momentos que teve sorte e se considera uma pessoa de sorte. No seu caso tem uma história específica que é das histórias mais tristes no que tangem resultados de torneios. Quer dizer, você talvez tenha sido o brasileiro mais afetado pela Black Friday sem dúvida nenhuma. Você tinha, na hora que a Black Friday acontece, você não só tinha um histórico de jogador do full tilt com um peso muito grande, como você tinha acabado de ser um jogador da série no Absolute Poker, arrumado por 131 mil dólares só no main event. Fora que você tinha sido jogador da série, então você tinha arrumado dinheiro na série inteira e de um dinheiro que honestamente, provavelmente em qualquer ramo de profissão, em qualquer outra coisa, um cara que toma uma paulada, quer dizer, que arruma 230 mil dólares mais uma série maravilhosa. E aí se vê o seguinte, o dinheiro no full tilt preso, sem saber se o dinheiro ia voltar, felizmente esse voltou. o dinheiro do Absolute Poker, que, poxa, eu tô chutando aqui que o número devia ser estratosférico, bizarro, e o site fecha, o troço vai pro espaço, quer dizer, isso poderia ter sido um setback na sua carreira, uma paulada na sua carreira, que podia ter parado a carreira naquele momento. E você tratou o negócio da forma completamente diferente e vai e acaba indo ganhar o bracelete que eu narrei ao vivo, inclusive. tava fazendo uma narração no Sierra e pude narrar ao vivo enquanto acontecia, e eu narrando uma tela que eu tava numa mesa final na frente e ao lado a tela sua jogando o torneio. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa Black Friday, que eu não lembro de ter visto você falar, e ela é um evento, é a história triste que virou uma história feliz, né? Cara, assim, nós somos feitos de histórias pra contar, né? Então, realmente eu tava, nesse momento eu tava no auge, né? Eu tava realmente voando, porque eu costumo falar que de 2007 até 2009, eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo. Eu era muito melhor que os meus adversários, mas eu era muito pior do que os melhores jogadores do mundo, né? Então, se hoje, por exemplo, eu jogo com o melhor jogador do mundo, eu vou jogar de igual pra igual, cara. Eu vou dar trabalho pra esse cara. Uma prova disso que eu tive foi no Global Poker League, lá que eu enfrentei o Livê Busquê, eu enfrentei vários jogadores especialistas de heads up, de igual pra igual ali, modéstia à parte. Então, quando aconteceu a Black Friday, realmente eu tava no ápice ali do conhecimento, tava voando, tava entendendo tudo o que tava acontecendo na mesa. E o que aconteceu ali, eu lidei de uma forma muito tranquila, né? Por isso que eu falo que eu tenho uma... o meu mental é muito forte. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que eu tinha todos os meus amigos me botando pra baixo, por incrível que pareça, né? Porque é natural, né? O cara ouve e fala, cara, como é que você não sacou esse dinheiro? Como se a culpa fosse minha, né? De ter sacado o dinheiro, como se aquilo que tivesse ocorrido fosse uma negligência minha, né? E eu falo, cara, mas eu não fiz nada, cara. O Poker Stars quase quebrou. Não sei se o pessoal entende essa história, né? O Poker Stars podia não ter dinheiro pra pagar ali. Então, da mesma forma que o Fultilt, que era o principal corrente do Poker Stars, sumiu. As pessoas não se dão conta daquilo. E depois você começa a avaliar, entender a história, né? De como era nos Estados Unidos. O Poker Online funcionava através de liminares, né? Então, eu falo, cara, através de liminares é uma coisa que pode acabar realmente de um dia pro outro, né? Então, eu sempre levei de uma coisa, de alguns ensinamentos que eu sempre tive, de que a primeira coisa é, se você não tem o que fazer, se não depende de você o sucesso de alguma coisa, se um determinado evento não depende de você, não tem o que eu fazer sobre, né? Eu posso, tudo que eu tinha pra fazer, eu fiz. Então, não se preocupe mais, desencana, deleta essa história da tua mente e segue o bairro como se aquilo não tivesse acontecido. E eu até me surpreendi, né? Porque, realmente, é difícil, né? Você deletar lá, você ganhou 231 mil dólares e não recebeu. Mas isso foi uma coisa super natural pra mim. Porque eu falo, cara, eu mandei lá trocentos e-mails por dia, veio lá a resposta, não tem o que fazer, eu já saquei, né? Que não ia ter o que fazer, cara, eu vou ficar remoendo isso, vou trabalhar, né? Tenho mais o que fazer, eu tenho saúde, tenho conhecimento pra isso, já ganhei torneios desse tipo, então, focar no que eu preciso fazer e, simplesmente, você tem que deletar isso da sua mente, né? Se você ficar remoendo isso, você nem trabalha direito. E até, assim, essa visão hoje, né? Na época, eu nem tinha me dado conta do poder que era isso mentalmente. Mas, quando você começa a perceber que outras pessoas, outros jogadores, inclusive, cometeram suicídio, quando tiveram o bankroll deles perdido, quando perderam um valor substancial ali, realmente, você fala, cara, realmente, você tá de parabéns porque você foi mentalmente muito forte. E bateu, né? O Malte no River bateu ali. Acabamos tendo esse valor de volta, né? Demorou, demoraram, o quê? Cinco, seis anos pra que isso acontecesse, mas acabou que deu certo o FBI. Uma coisa eu tinha certeza, né? Não sabia muito bem, pra mim já tava quase perdido mesmo, mas eu sabia, cara, é o FBI que tá no meio, né? Então, você sempre pensa, assim, a história não acabou. Ainda pode acontecer alguma coisa, né? Então, eu sempre levei, assim, de uma forma muito tranquila porque o principal, pra mim, não era esse valor. Pra mim, o que eu tinha de mais valioso era o conhecimento e a minha saúde, né? Então, isso faz com que você, daqui a um mês, você possa ganhar esse mesmo valor. É lógico que as coisas não são fáceis, assim, né? Tem muita coisa envolvida. Mas, ano seguinte, eu tava lá, fazendo o mesmo final do WSOP, correndo o circuito. Foi um dos meus melhores anos na WSOP, que foi em 2012, né? E aí, você acaba ganhando ali uma casca, né? Até nem sem perceber muito, mas você acaba tendo uma casca de vida, né? E até remete a uma das suas primeiras perguntas, né? Muita gente ali poderia ter sido afetada e foi, na verdade, afetada e que não continuou. Que, realmente, ele optou por outra profissão, optou por fazer outra coisa da vida, né? Com certeza isso aconteceu, inclusive, no Brasil. Mas as coisas estavam tão claras pra mim que eu falei, tá bom, vamos fazer o quê? Não tenho o que fazer, então, vamos trabalhar. É simples assim, sem remorso nenhum e bora pra frente, né? Decano, certamente você foi um dos mais afetados no mundo. Quer dizer, do Brasil, sem dúvida nenhuma, mas dos mais afetados do mundo. Teve alguma união? Quer dizer, os caras se juntaram ali no 2 plus 2 pra falar, velho, o que que dá pra fazer? Atrás de quem que dá pra ir? Dá pra ir pra justiça, coletivamente? Quer dizer, teve alguma conversa desse tipo? Você foi chamado pra alguma reunião de emergência ali, do vão pegar os caras que estão prejudicados aqui, vão ver o que que dá pra fazer? Então, o primeiro momento foi assim, ah, vamos realmente pegar um advogado ali, que esteja um americano, né, já que tá tudo acontecendo lá. Decano, me permita te interromper. Cara, no primeiro momento é o seguinte, fudeu, a gente abriu as contas, nós todos abrimos o site do Full Tilt do Pokestars, tava o anúncio do FBI. Me passa um pouquinho o seu sentimento, cara, com isso, porque isso eu queria, eu queria ouvir o seu primeiro impacto, quer dizer, no decano, nesse ser humano que é zen, que a gente encontra na mesa jogando e tal, não sei o que, como que você recebe a notícia? Ah, o primeiro impacto é assim, fala cacete, né, realmente não é, eu não tava falando de 2 mil dólares, eu tô falando de 231. Por outro lado, eu falei assim, na hora, eu falei, bom, ah, aconteceu, não tem o que eu fazer sobre o assunto, e eu vou tentar fazer tudo o que eu puder fazer que ajudasse. E, só que a ficha caiu logo, assim, a ficha, quando você entende realmente o que aconteceu, cara, não adianta nada advogado, não adianta nada, quem tá tomando conta desse episódio é o FBI, então, eles sabem o que eu tô fazendo, né, então não adianta se, eles já são os meus advogados ali. Então, eu sabia que foi até melhor ter acontecido isso, enquanto, como a Black Friday até foi positivo, por conta do, que tinha coisa errada acontecendo, né, lavagem de dinheiro e, lógico, o não pagamento de impostos, então, realmente, o negócio tava funcionando, uma completa ilegalidade, ou seja, se acontece alguma coisa que o FBI não tivesse pego, a gente tava na mão desses empresários, né, que estavam levando esse negócio dessa forma. Tomar muito cuidado, né, quando a gente avalia, assim, ah, putz, Black Friday foi uma merda. Cara, será que foi uma merda, cara? Foi o FBI que tava lá. Eles interviram em algo que tava errado, e que a gente tinha que saber que tava errado, né, porque não é normal você conseguir transferir dinheiro dos Estados Unidos pra China do nada, assim, sem ninguém saber, sem nada acontecer. Tá na cara que tem alguma coisa errada, né, tá na cara que tem problemas. Por exemplo, as salas de pôquer, até as salas de, né, o que tô mexendo, aprendendo ali, tô entrando no mercado de apóstolas esportivas. Cara, não tem, não tem, não tem CNPJ aqui no Brasil dessas empresas. Tem que, vamos pôr aqui o Poker Stars ou o PP Poker, né, que eu tenho negócios, ou fecha as portas. Vai bater na porta de quem, cara? Tem, não tem não de correr. Então, quando você vê um FBI agindo dessa forma, por mais que tenha interesses por trás, ou lobbies, cassino, cara, os caras, você tá nos Estados Unidos, lá as coisas, as coisas são certas ali, as coisas realmente são justas, mais justas, pelo menos, do que nos outros lugares do, como o Brasil, por exemplo, tá? A justiça acontece. Então, quando acontece tipo de coisa, você tem que ficar antenado que, na verdade, você tava no mercado marginalizado, você tava no, né, na margem da, da real justiça, né, porque é fácil pro jogador de pôquer reclamar ali que o site faliu, que o site não te pagou, alguma coisa assim. Mas, cara, tava claro de um jogo. Nunca foi escondido pra ninguém que funcionava através de liminar. Se você é um pouco globalizado e tem um pouquinho de discernimento, você fala, pô, eu consigo transferir 30 mil dólares daqui do, da, pra, sei lá, pra Coreia do Sul, e fica por isso, cara, né? Tem alguma coisa errada, não é possível. É, pagamento de impostos ali. Cara, como é que acontece esse tipo de coisa? Então, é, é muito fácil ali ver as coisas só do teu lado, só na, na, o ser humano adora fazer isso, né? Só se colocar como vítima da situação e nunca como responsável ali do, do que tá acontecendo, né? É mais fácil isso. Então, eu sou um cara que sempre fui muito responsável, tudo. Eu até na parte, eu sou empresário, tenho hoje praticamente cinco projetos andando. o primeiro responsável, o primeiro culpado sobre qualquer coisa que acontece na empresa sou eu. Não é outra pessoa. Então, as pessoas não têm essa clareza, essa, essa percepção, né? Então, isso é muito importante. Então, quando aconteceu pra mim, eu falei, beleza, fazer o quê? Não tem o que fazer aqui e procurei as soluções que me cabiam e eu vi que muito, muito pouca coisa podia ser feita como realmente, como aconteceu, né? Não adianta ficar fazendo grupos e contratando advogados ali. Cara, já tá na mão da justiça. Você não precisa fazer nada, na verdade. Então, e acabou se solucionando de uma forma bem legal, uma forma que realmente que o principal prejudicado que são os jogadores, que isso não fosse, não acontecesse. Lógico, tem o período, né, de trevas ali. Muita gente até se matou por conta disso, né? Entrou em depressão e sofreu com isso, mas aí outras coisas também poderiam ter acontecido que levasse, né? Só um gatilho que foi esse acontecimento. Então, é muita pancada. Tem que apanhar e se levantar. Decano, algumas coisas. Primeiro, pro ouvinte que tá ouvindo o PokerCast, que não ouviu essa história, que não conhece a história, o que aconteceu foi o governo americano entrou, tinha uma ilegalidade na operação, na declaração de impostos, os caras passam e o IDEA, que é a lei, os caras começam a declarar que estavam ali vendendo bola de golfe, joia, não sei o quê, e aí separa o joio do trigo. Quando os três fecham, o PokerStars vira pro governo e fala, o dinheiro dos jogadores tá aqui numa conta separada, tá aqui pra vocês devolverem pra eles. E, além disso, o PokerStars vai e compra o Full Tilt, compra a dívida do Full Tilt e paga a todos os jogadores. E, em paralelo a isso, o Ultimate Bet, que é o terceiro site fechado, junto com o Absolute Poker, que era onde você tinha ganho, ele é liquidado, porque ele nem é comprado pelo PokerStars pra salvar os jogadores e ele nem tinha dinheiro pra pagar os jogadores o dinheiro que tava lá, teoricamente, no site. Em primeiro lugar, qual que é o tamanho da sua gratidão ao PokerStars por ter salvo parte do dinheiro que tava preso? Total, né? Porque, realmente, assim, você tem que... O PS não tinha obrigação, né, de salvar ele. Não tinha obrigação de comprar o Full Tilt. Ele podia simplesmente... Alguém, possivelmente, ia comprar, porque era um software muito bom e ia ter que salvar dentro do acordo. Mas quem o fez foi o PokerStars, né? É, eu vejo assim como... Lógico que eu sou grato eternamente, né, por conta do que aconteceu, mas eu gosto de ver as coisas como... do jeito que elas são, realmente, né? Com clareza. O que o PokerStars fez, na verdade, foi... Lógico que eles não são os samaritanos ali da bondade, né? Eles acharam, eles visualizaram como empresa, como... pro bem do PokerStars, como bem da empresa, que valia a pena, realmente, até pra tentar entrar no mercado americano, né, e outras razões pelas quais eu desconheço, né, que são excelentes pro mercado do pôquer, de ter ido lá e investido na compra ali do Futilt, da forma que foi, a gente, lógico, a gente deve ter sido algo... Negociações bem complicadas ali com a justiça americana, né, em termos do... do bem pra empresa mesmo, né, a empresa também não é obrigada a responder pelo problema dos outros, né, Então, da forma que aconteceu, realmente, foi maravilhoso pro jogador, não sei pro PokerStars, né, não sei se pra eles, realmente, eles se arrependem de terem feito uma... algo do tipo, né, mas que o mercado do pôquer acabou sendo muito grato, tem que ser muito grato ao PokerStars por tudo que... por tudo que aconteceu, né, é uma empresa super séria, né, eu vejo as vezes os amadores ali reclamando, RiverStars, né, que é nada disso, é... é uma empresa super séria, né, das que existem no poker, provavelmente é a mais séria, a que tem os melhores profissionais, é a mais competente, né, ninguém chega no topo à toa, então, realmente, tem todos os valores, lógico que tem as suas fragilidades e erram, né, como já fizeram, mas aí eu vejo que o PokerStars sempre, ele ajudou demais no... a que o pôquer chegasse no patamar que ele chegou, no Brasil nem se fala, né, através do embaixador que foi o Akari, né, acho que o Akari não é um dos poucos embaixadores que continuam no PokerStars à toa, né, um monte de gente já passou, já saiu, e tá lá o... o... do véio, firme e forte ali, o que ele se prestou a fazer pelo Poker no Brasil foi... fez com a máxima maestria, né, o poker, e muita gente não é grato por isso, lógico que ele fez como profissão, né, como empresário, enfim, como jogador também teve inúmeros benefícios fazendo isso, mas é algo que ele fez com muita maestria e que o poker só é hoje o que é graças a profissionais como a CARE, como o Federal, o CBTH, você começa a perceber, é só olhar para o lado, né, a bagunça que está, a política, os outros esportes, né, como é que são comandados no nosso país, você vê, cara, o poker, olha o que aconteceu com o poker, né, a gente está falando de uma história que a gente se fala em 2009, né, o poker lá atrás, né, o poker não era nada, tinha, o dealer era o próprio jogador que entregava as cartas, que dava as cartas, né, e virou um negócio gigantesco numa economia de crise há anos atrás, então, você tem que valorizar isso, tem que ser grato por isso, né, eu vejo times de poker, eu vejo jogadores bem-sucedidos, cara, tem que tirar o máximo do chapéu para, principalmente, né, para o ACAR e para o Federal e para quem usa o Cerca, né, ali o Bio, o Elton, enfim, vou também ser injusto aqui, vou parar nesses nomes aqui, mas que realmente fizeram com que o poker virasse a febre que virou, né, o tamanho que virou, então todo mundo, eu ganho dinheiro, os times de poker ganham dinheiro, a SAAR ganha dinheiro, né, o próprio, os clubes online, né, no PP Poker e do Poker, o pessoal ganha dinheiro hoje, explorando um jogo que, há anos atrás, talvez não existisse, né, talvez a gente fosse um país com proibição do poker, né, é muito mais fácil não fazer nada quando foi proibido, né, então você tem que dar muito valor para quem realmente lutou pelo que o poker fosse, chegasse onde chegou, né. Falando do Poker Stars e com relação ao full tilt, quer dizer, você está lá na WSOP e o Chris Ferguson acabou de voltar a jogar, você olha para ele puto, quer dizer, você tem raiva dele quando você para para pensar que se não é, se não é o Poker Stars ou quem que é que viesse salvar o mundo, que podia seu dinheiro ter ficado preso lá e ser o culpa por isso? Cara, eu sou um cara que, através da minha esposa, né, da Marina, eu tive um contato muito forte com a espiritualidade, né, então você vai começando, você começa a entender o que as pessoas fazem, o porquê fazem, você começa a entender que nada é por acaso e quando, assim, você olha para a pessoa, acho que a pessoa já se, é tão ruim para a pessoa, estar num ambiente sendo odiada, aquilo já vale qualquer, se você, eu não tinha, né, mas se alguém tem um sentimento ou de vingança, o que quer realmente destruir o cara, matar o cara, bater no cara, é só você olhar para ele ali, sozinho, né, sem ninguém, sem, sem, com todos ali em volta, ofendendo, ou odiando, né, ou com o olhar que seja, é, isso já é realmente algo que, que é destruidor, então só isso, você não precisa ter, é querer bater no cara para, para, para fazer qualquer, até porque nenhuma justiça será feita dessa forma, né, então, eu acho que as pessoas tem muito o que merecem, né, ter as pessoas, é, o universo conspira a favor ou contra e algo maior comandando tudo isso, então, é algo que, acho que até seria injusto, né, de todas as coisas maravilhosas que o pôquer me deu, ficar, que é, julgando o cara, né, fazendo, mil julgamentos, mil, é, cara, o cara errou, né, foi um erro que, super prejudicial para, para, para o mundo do pôquer, para pessoas, ele acabou com, com, com algumas vidas, inclusive, mas isso é um fato que ele tem que carregar, não cabe a mim ficar, é, julgando, apontando o dedo e, até porque não vai, vai adiantar absolutamente nada, e voltando naquele assunto de, cara, vou fazer alguma coisa aqui que vai, se não vai mudar nada, se encher de porrada, fosse, fazer com que o dinheiro voltasse mais rápido, talvez eu estivesse ali fazendo isso, mas como não é o caso, cara, o pessoal tem que aprender a, a julgar menos, a entender mais, a ter mais clareza sobre, sobre as coisas, né, do jeito que elas são, lógico, sempre, tentar, ter uma, ser o mais justo possível, ter, não, não deixar de lutar pelas coisas que acreditam, mas nesse caso, especificamente, a, o mundo já foi cruel com ele, e, ele já tem o pior, a pior rejeição, que é da, do, da comunidade, que ele já, que ele gostava, que ele era empresário, ídolo, ídolo, então, tem, 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 tem pessoas que, iam lá, vestido de, com chapéu, né, de, e, aquelas jaquetonas, que é o fio dele, e que, realmente, e perdeu tudo isso, então, claro, só isso, pra ele, já, já deve ser, quando ele dorme no, no, no travesseiro, deve ser uma das piores coisas, também, se não é problema dele, não é, não é, mesmo ali, então, é, isso já, é mais ou menos, como acontece com um político, que rouba, rouba, rouba no Brasil, e, e é hostilizado na rua, né, é, lógico que nem, a maioria, não, não se sente mal, por conta disso, mas, acho que no fundo, no fundo, é, isso é devastador, pra qualquer ser humano, né. Decano, e qual que é o fim da história do Ultimate Bet? Quer dizer, houve um tempo que, em que se falou, em recuperação desse dinheiro, o FBI falou, que ia pegar nomes e tal, teve, salva aquilo, teve final feliz, ou a história do Ultimate Bet? Teve, teve final feliz, eles mandaram, um e-mail, salvo me engano, em 2018, pra, pra todos os, os jogadores, inclusive, o valor integral, é, eles conseguiram, realmente, fazer justiça. Pelo que eu entendi, não estou muito certo disso, mas pelo que eu entendi, foi através de, inclusive, de uma multa ali, aplicada, no próprio Poker Stars, né, que é o único que tinha, finanças ali, pra que isso acontecesse, posso até estar enganado, mas o que eu entendi foi isso, e a injustiça foi feita, né, então, a multa, por estar agindo errado, ali no, no país, o, caiu, nas, nas, nas costas, de quem tinha lá, o valor pra, pra, pra se fazer a justiça, então, foi isso que, que na verdade, foi congelado, né, o valor não ficou lá com, com, com o Poker Stars, né, acho que foi através dessa multa aplicada, né, que acabou ajudando a pagar todo mundo da forma que deveria ter sido feita, então, você vê que, num país como, como Estados Unidos, a justiça ocorre muito mais do que no Brasil, ou em países, como o nosso, então, quando aconteceu isso, quando aconteceu o episódio da Black Friday ali, por mais que, por anos, isso fosse, isso fosse se seguindo no, sem, sem uma clareza, né, sem saber o que vai acontecer, a gente, eu brincava, né, pô, tem o meio alt ali no River, precisa bater dois altos combinados ali no River, mas eu sempre, inclusive, teve gente que comprou a dívida do outro, né, que virava e falava, pô, eu te compro por 10 centavos cada dólar que você tem preso lá, eu recebi algumas propostas desse tipo, mas, eu, a gente que vai no, para os Estados Unidos, já há algum tempo, você sabe que as coisas lá funcionam, né, é, lógico que tem, não é um país perfeito, mas as coisas, realmente, elas, seguem, tem ordem no país, né, tem, a justiça é muito, clara e respeitada, né, eles não chegaram à toa, num patamar de, tamanho e domínio, globais, por acaso, então, as coisas realmente funcionam, então, quando você tem a justiça americana, é, cuidando do caso, né, e, no seu ápice, né, que é o FBI, você sabe que a história não terminou, né, então, faltava ali, alguém falar, olha, não tema, não, você, fique tranquilo, vocês perderam tudo, não tem o que fazer, pagamos primeiro o pessoal aqui, como isso não, nunca tinha sido feito, eu sabia, realmente, que a história não tinha terminado, era difícil, eu não imaginava, nem nos meus melhores sonhos, que ia ter esse desfecho super positivo, mas eu sabia que, que o, que não era GG, né, que tinha alguma coisa rolando ali, que tinha que ser terminada, não, esse era o meu sentimento. Agora, o crédito do Ultimate Bet ali, dava pra vender barato, haja alta, haja conta. Haja conta, é verdade. Porque aquele, aquele se afoldou, né, o do Full Tilt, todo mundo meio que tinha esperança, que uma hora ele ia voltar, mas o, aquele, aquele foi azedo, hein. Não, sem dúvida, eu tinha um pouquinho no Full Tilt também, não era nada demais, mas eu também tinha no, no Full Tilt, e assim, é, eu tinha um amigo muito próximo, né, que o Ariel, tinha acabado de cravar o meu evento lá do Full Tilt, o do F-Tops, né, o valor inclusive maior que o meu, e graças a Deus as coisas ocorreram de uma forma positiva ali, pra ele um pouco bem antes, né, do meu, mas que, que realmente é algo que, que faz parte da história de cada um, faz parte da história do pôquer, né, e serve de lição, eu vejo, isso leva muito também pra, pra minha vida, né, como em toda, as pessoas não se ligam que, existe um, em tudo que a gente faz na vida, existe um certo risco, às vezes eu gosto de perguntar pras pessoas, tá, mas qual que é a chance de você não receber dessa empresa aqui? Ah, é zero, cara, zero, não, cara, então as pessoas têm essa mania de, pra facilitar, pra não ter clareza sobre as coisas, as pessoas preferem confiar, mas se der problema, não, você tem que saber que em toda a sua ação, se você for até a varanda agora, você pode tropeçar, ou pode acontecer alguma coisa, ou que se você fizer um negócio, nem sempre levará certo, você tem que ter clareza desse risco, aí quando você tem clareza das coisas, você tem muito mais coragem, conhecimento pra ir lá e, e aceitar, e correr riscos, né, é muito importante na nossa vida, pra ter sucesso, correr riscos, e eu vejo que as pessoas lidam muito mal com isso, inclusive eu tenho, eu tenho esse projeto ainda na minha vida, de fazer algo, de ensinar, nesse sentido, né, que eu acabo até pegando um público maior que o pôquer, e aí eu acabo pegando um público geral, né, eu acho que as pessoas tomam decisões muito erradas, na vida delas, e, simplesmente por não ter clareza ali, de risco retorno, né, de, do que que vai acontecer se você sair do seu emprego, e tentar ser jogador de pôquer, ou tentar ser um jogador de futebol, ou seguir o seu sonho, né, a vida é uma só, né, então, é lógico que você precisa se preparar, pra, e se, e ter o máximo de ferramentas, e skills, e habilidades, pra que as coisas dêem certo, mas, não tentar, eu acho que acaba sendo até muito covarde, né, sendo que você, eu quando fui pro pôquer, eu sabia, cara, se der errado, é só voltar pro banco, é bem, é bem simples o risco, né, o pessoal fala, nossa, mas você jogou tudo, não liga, não joguei nada, cara, o que, os anos de conhecimento que eu tinha como bancário, jamais seriam perdidos, então, eu lido muito, muito dessa forma, né. Qual que foi o tamanho da festa, aí, excitação e comemoração, na hora que bateu, o telefonei, me falou assim, se o seu dinheiro tá aqui, pode vir buscar, em que conta que a gente bota? cara, foi bizarro, porque eu tava me preparando pra ir pra Las Vegas, né, porra, aumentou o bairro, engadei no one drop, bizarro, cara, e aí lá chegou, chegou uma carta, na verdade, né, pra todo mundo que tinha esse dinheiro, nesse dia eu já recebi várias ligações, aí do pessoal me dando parabéns, ali pela forrada ali inesperada, Porra, eu tô sabendo disso agora. Pois é, então, é algo que realmente, mais do que o valor em si, né, é muito o trabalho ali, assim, algo que era seu, de direito, né, é algo que realmente você fez por merecer, é um, não só o dinheiro, mas é como se fosse um troféu, né, porque eu ganhei o torneio, né, diferente de ter só o dinheiro acumulado ali, é um torneio que teve, uma história muito peculiar, né, eu era 16 e 16, né, aí o Adamé está do meu lado, né, ele era meu cavalo antes, ele tinha ganhado F-Tops, ele estava em Balneário aqui, e aí ele, aí eu cheguei pra ele e falei, cara, quer saber? Vou cravar essa porra. E aí as coisas, inexplicávelmente, vão acontecendo, e de 16 e 16 eu vou lá e cravo, num field super difícil, né, tinha um dos melhores, vários dos melhores jogadores do mundo, que fizeram essa F-T, se pegar no Google ali, só tinham os melhores ali jogando, então realmente era uma, foi uma grande conquista, né, talvez até um pouco mais difícil, ou igual a do WCUP, né, que é considerado um campeonato mundial online, então realmente é algo que eu tive muito orgulho de ganhar, eu sei que realmente foi, a contrário de 2009, em que realmente eu dei sorte ali, lógico que eu tive meus méritos, mas eu tive uma sorte ali na FT, da forma que foi, em 2009, os jogadores eram melhores do que eu ali, em 2011, foi um, principalmente na mesa final, foi um atropelo ali, lógico que também a sorte me ajudou, mas realmente eu estava num nível técnico, acima ali do pessoal, a gente sentia isso, tinha muita confiança no meu jogo, e tudo deu certo, né, então era uma história, um quase final bonito, né, que quase foi para o espaço, mas que quando você recebe, é como se você tivesse ganho de novo, não só o valor, mas como se você tivesse a sensação ali, você começa a relembrar tudo, como foi a sua vitória, ali as pessoas, quem estava do meu lado, a mesa ali, eu lembro exatamente como estava ali, o meu setup ali em Balneário, num outro apartamento que eu morava, então foi muito legal, por conta disso, reviver isso foi muito, muito tesão. Bacana demais, Decano, a gente vai caminhando para o final, cara, não dá para não falar da vida de marido, e a vida de pai do Martim, que está com seis meses, você tem uma relação muito legal, né, na rede social sua, que você já não posta muito, quando posta, faz questão de estar com a esposa, de mostrar o apoio dela, se bem me lembro, ela estava do seu lado, na época do Bracelete, e eu queria que você contasse um pouco a respeito desse suporte, e da vida de homem casado em Balneário, porque é um lado que a gente vê, é menos comum, com a meninada do pôquer, do que o inverso. Cara, é fantástico, porque na vida, a gente vai ficando velho ali, eu mesmo tinha o sonho, né, de ter um filho, e assim, eu sempre fui muito criterioso, ali nos meus namoros, né, né, uma coisa, um relacionamento mais duradouro, e eu conheci essa mulher fantástica aqui, que, cara, que só tem coisas maravilhosas, que me ensina todo dia, que me ensinou demais, a ter um lado mais ligado à espiritualidade, a ser um lado mais família, dar mais valor para a família, para os amigos, enfim, e que realmente me surpreende a cada desafio, eu vejo, se assiste à mesa final da WSOP, e se olha para ela, a torcida dela, o jeito, né, especial com que ela lidou, né, naquela situação, aquela realmente vibrando a cada pote puxado, né, e vivenciando aquilo, você fala, caralho, eu tenho mil por cento de certeza que foi com a mulher certa, né, aí veio o meu sonho, né, que sempre foi ter um filho, né, que está fazendo uma participação especial com a gente aqui, ali no fundo, que lindeza, também sou abençoado demais, né, além da mulher mais maravilhosa do mundo, eu tive um moleque que eu, a Marina é um pouco mais coruja, assim, em termos de babá, de falar para as pessoas que ele é super avançado, é super inteligente, super esperto, ele é mesmo, mas eu vejo que todo pai fala isso, né, toda mãe fala que o filho é o mais inteligente, é o melhor, fez isso, fez aquilo, deu pirueta com três meses, enfim, mas eu vejo, eu sou muito grato por ser um moleque muito amoroso, né, acima de tudo, é um moleque com cem por cento de saúde, né, que eu vejo que muitas, às vezes, crianças, né, não tem a mesma sorte, né, de ter nascido com um lar tão cheio de amor, num lar, ou teve algum probleminha de saúde, né, ou que teve alguma questão que não fosse maravilhosa, né, então, eu sou muito grato a Deus, muito abençoado por ter tudo isso, né, então, eu valorizo demais tudo que aconteceu, o Martins será, tenho certeza, uma pessoa iluminada, né, que vai fazer o mundo, desse mundão, um mundo muito melhor, né, assim como o pai dele busca ser, e como a mãe dele também, então, algo que é realmente emocionante tudo isso, é alguma, é uma felicidade que não cabe dentro do peito, né, dá, é uma explosão de alegria, e isso ajuda demais também nos meus desafios, né, profissionais, pessoais, se sempre quer ser uma, eu acho que você, a gente tem um grande papel quando a gente é pai, de você ensinar pelo exemplo, né, não adianta eu ficar, é algo que eu me preocupei bastante, falei, cara, eu preciso educar esse moleque do melhor jeito, como é que é, e faz curso, e conversa com alguns pais, né, para aprender, e na verdade, cara, você tem que focar em ser um ser humano melhor, porque o moleque só vai aprender através do exemplo, não adianta nada você falar mil maravilhas para o cara, e ser uma pessoa diferente, então ele vai seguir teu exemplo, é assim com todos, com toda a relação de pai e filho, de mãe e filho, se, 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 se tem que focar sempre em ser uma pessoa melhor, né, de estar numa constante evolução, que é o que eu foco todos os dias, para poder ser o exemplo para esse molecão, né, e aí ele trilhar o caminho dele, já deu para perceber que vai ser do mundo, né, é um moleque que não chora, quem estender a mão, ele vai no colo, e não quer nem saber do, nem olha para os pais direito, ali vai que vai, depois que ele dá uma olhadinha ali para a mãe, para ver se ela aprova ali, mas o molecão vai ser do mundo, e se tem que criar o filho para, para que ele, lógico, com uma ótima educação, mas sempre dando a liberdade para ele ser quem ele quiser, ensinando os seus valores, mas que, cada um vai ter a sua experiência de vida, as suas amizades, o seu conhecimento do mundo, né, e os desafios estão aí pela frente, isso é o mais legal. Legal demais, eu preparei a pauta todo sozinho, mas estava a um minuto da gente entrar no ar, falando com o Pitão, e contei para ele, ele está organizando uma entrevista minha com o Lucas Rocha, que ganhou o Oscar de Revelação, e normalmente quando eu estou ali conversando com a pessoa, eu falo, cara, tem alguma pergunta que você quer que eu faça, para o meu entrevistado, que eu vou entrevistar agora, ele falou, cara, pergunta para o decano, por que ele gosta tanto de nuggets? Eu não tenho a menor ideia do que é essa pergunta. De nuggets? É. Cara, agora ele me surpreendeu, nuggets? Cara, é, será que ele mandou a pergunta, era para você ou era para o Lucas, velho, se for para o Lucas, eu vou mandar cortar a pergunta. Eu acho que aí pode mandar cortar, porque na verdade o meu querido Pitão, é o meu maior freguês do Cartola, né, então eu como bom santista e profundo conhecedor de futebol que sou, sei que realmente o Pitão é um cara apaixonado, ele queria escalar ali com o coração, e a gente simplesmente atropelava o Pitão, então o Pitão é muito querido nos grupos de Cartola, por ser um doador, né, por ser um cara que realmente faz economia do Cartola FC girar. Ah, tranquilo, eu inclusive confirmei com ele, ele falou que não era para você, mesmo era para o Lucas, mas foi muito justo a sua falinha, inclusive porque andamos tendo maus confrontos com o Santos recentemente, nosso galo. Se tirar, a gente irá a Copa do Brasil, né, do ano passado ali. Do ano passado, sim. Foi uma dorzinha ali que rolou, mas ia ser difícil, né, com o Santos até que estava bem no passado, mas ia ser difícil ganhar ali. Perfeito, bacana demais. Decano, por fim, a última coisa que eu vou te perguntar, porque senão os ouvidos não vão me deixar passar, e aí a gente não vai fazer desvoltarem na entrevista de 2009, sim, de 2009 para ouvir, eu queria que você contasse de novo o motivo do apelido Decano, você falou tanto do Balboa, 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 eu sei da história, mas conta para quem não sabe por que o Thiago Nishijima é o Decano. Cara, até nisso tem uma relaçãozinha, né, do Silvestre Stallone, né. Na verdade, é uma história bem simples, e ela é legal por ser simples. Estava aí em 2006, um amigo meu do banco, falou que jogava pôquer, ele me apresentou o pôquer louco na época, nem sei se existe mais, provavelmente não, mas aí eu comecei a jogar ali no pôquer louco, dinheiro fictício e tudo mais, e fui me apaixonando pelo jogo, né, acho que o bichinho já mordeu logo de cara, essa paixão fulminante pelo pôquer, e aí você começa a buscar conteúdos, né, hoje nós vivemos em outra época, né, em 2006 a internet era discada, então a gente, eu comecei a procurar coisa de pôquer e não achava, aí tinha o clube do pôquer, né, do Sekai e do Raul, que fazendo justiça ali, também ajudaram bastante nesse início ali de, de, do crescimento do pôquer no país, né, não podemos esquecer dos nossos queridos Sekai e Raul, e aí surgiu que eu fui ver um filme de pôquer, em que o Silvestre Stallone era o protagonista, e ele era, eu sempre assisto os filmes em inglês, e ele era o Dedin, que em inglês é decano, e aí ele, foi algo que ficou na minha cabeça, né, eu tinha que criar um nick no dia seguinte ali pra jogar, eu não sei nem se no mesmo dia, e aí ficou na minha cabeça como se aquele filme fosse o mais famoso de pôquer do mundo, né, ninguém, eu falava pro pessoal, ninguém tinha assistido, né, que é o Shade, nos bastidores de jogo, é um filme que eu gosto bastante, meio bobinho, né, pra descontrair, pra ver mais relax, mas é um filme bem divertido, e que, é, o pessoal não associa, né, o primeiro porque era Dedin, né, então eu vi que decano era, eu não sabia nem o que era decano, e aí eu vi na, na legenda ali sendo traduzido como decano, e aí virou, né, primeiro o T-H-E decano, depois virou o Poker Stars, ex-T-D-Cano X, e pra finalizar essa história, tem uma, é, uma peculiaridade muito interessante, a gente tava, quando a Marinha tava grávida, a gente tava decidindo dos nomes, enfim, e o nome de mulher, né, se fosse uma menina, apesar dela ter convicção que era um, um, um homem, e a gente tinha definido que seria Martina, né, como menina, e tava definido, né, a gente, se fosse mulher, Martina, certeza, e aí tinha uns quatro nomes ali de, de homem lá, eu gostava de alguns, ela de outros, a gente debatendo ali, um cedinho um pouquinho, outro, de um lado, do outro, e aí ela, ela me conta que ela, pediu uma luz pra Deus, não sei se foi bem isso, algum sinal, alguma coisa, pra decidir, definir logo o nome, né, de menino, e aí ela conta que sonhou com, lá em Las Vegas, né, ela sonhou com, com Las Vegas, e lá tem uma, uma rua, chamada, Dean Martin, que é a avenida grande, lá de, de Las Vegas, ela sonhou com essa rua, né, um dos caras do Rat Pack, lenda da, da música, da cultura de Vegas, inclusive, sim, é, eu nem sabia, né, que era, Dean Martin, passava, passava lá direto, não sabia da história, desse astro da música, e acho que foi, se não me engano, um dos melhores amigos ali, do Frank Sinatra, Sinatra, exatamente, da, 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 da turma toda do Rat Pack, que é da fundação ali, de Las Vegas, né, é, e aí ela sonhou com Dean Martin, já tinha o lance da Martina, né, que a gente dava na cabeça, ela falou, amor, já sei qual que vai ser o nome dele, aí ela explicou tudo, aí fez todo, total sentido, e aí a gente colocou de Martin, então, as histórias vão, vão se relacionando ali, então, desde a Balboa, né, que é o meu principal parceiro hoje, e que escolheu a, a, a própria Balboa, né, o nome, e tem em relação com, com o decano do filme, né, que é por tudo por acaso, e tem a relação do, do nome do meu filhote ali, que acabou rolando tudo isso, estão todas as relações ali, explicadas. Tudo amarrado. Decano, cara, que entrevista incrível, muito obrigado, obrigado pelo carinho, desculpa a pergunta do Nuggets, né, era pra um, fiz pra outro, mas, que duas horas deliciosas, prazerosas, que passei aqui conversando com você, que franqueza, honestidade, conversa boa, cara, sensação que dava pra gente falar de tanta coisa a mais, mas vamos ter chance, mais pra frente, de falar de novo, parabéns, obrigado, cara. Obrigadão demais, sei que você tem um puto espaço legal aí, então, eu consegui falar muita coisa, passar um pouquinho da minha experiência, dos meus ensinamentos, do meu modo de, de vida, que eu sei que, muita gente, olha assim, hoje, o Tiago ali, falando, fazendo, dando uma aula, ou, algum anúncio ali do, do Instagram, assim, não conhece a, toda a história, né, que a gente construiu nesse período, né, muita, muita gente que tá, o que eles renova muito, né, então, muita gente acha que o, ah, o Decano é do Bracelete, tudo mais, e eu tenho muito orgulho da minha história, antes do Bracelete, né, eu acho que, que, realmente, é, graças a Deus, eu fui muito abençoado ali, eu tive inúmeras conquistas, né, então, desde o começo da minha carreira, então, que é muito legal, é, essa minha trajetória, e, e passar o, esse conhecimento adiante, né, pra, pra outras pessoas, fazer, fazer o bem, fazer com que essas pessoas evoluam também, é, é, é muito legal, e o, nada melhor do que, do, do teu podcast aí, pra, pra que a galera, absorva, e tenha todo esse conhecimento, e também como história de vida, né, de, de curiosidade, que eu sei que o pessoal, muitas vezes tem de, de saber quem que é o decano, quem que, quem que é a pessoa, né, quem é o Thiago, enfim, e eu tenho uma, pequena frustração ainda, que eu preciso corrigir, que é tocar um, um rockzão aí, com você, a gente marcar um dia, e tocar, primeiro, pra só aprender aqui, como é, como é guitarra. Precisamos, certamente, aliás, o, 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 o Martim, em nome, nomeado, atrás de quem ele foi, né, o nome em homenagem a quem foi, se você puder escolher, ele é astro do pôquer, ele cresce, ela ser um astro do pôquer, ou um astro da música? Cara, eu, eu, eu costumo dizer pra, pra Marina, que a única coisa que eu preferia ser, do que jogador de pôquer, era, era ser um, um astro do rock, então, lógico que é ele que vai escolher, mas eu acho que com os dois, três anos, já vai estar, indo em escola de música, ele. Ah, que legal, que legal. Decano, arroba dedecano no Instagram, tamo no Facebook, site, conta pro ouvinte que quiser saber mais, quiser saber respeito, do curso, onde que ele vai procurar? Então, na verdade, o Instagram é esse mesmo, é arroba THEDecano, é decano, né, e no meu site, thiagodecano.com.br, lá tem tudo, material, pro cara, pro iniciante começar, pro pessoal começar, a ter acesso às minhas aulas, né, praticamente, a gente vai fazer um aulão gratuito, todo mês, então, realmente, a gente vai entregar muito conteúdo, tem feito isso, minha equipe é brilhante, aproveita todos os meus ensinamentos ali, através de Nuggets, né, que são no Instagram, eu tenho assim, Nuggets na cabeça, Nuggets é, quando ele corta um trechinho ali, das aulas, pra, pra, passar ali, em alguns segundos, minutos, pra galera aprender também, e, e realmente, dá a minha gratidão, não só, pra Marina, pra minha família, as pessoas que torcem por mim, pros meus alunos, mas também pra, minha querida agência ali, que faz um trabalho, de extrema maestria, o pessoal é, super dedicado, num nível de profissionalismo, e de, e de conhecimento, muito alto, os caras estão sempre, buscando, os melhores, fornecedores, de conteúdo, de conhecimento, então, eles estão sempre na ponta, então, não é um sucesso, que é só meu, é um sucesso, que eu tenho que dividir, com todos da equipe ali, que eu tenho o maior orgulho, de fazer parte, então, arroba, THI, decano, thiagodecano.com.br, eu acredito que em abril, a gente já, a ideia era março, né, mas não sei se vai dar tempo, mas pelo menos em abril, a gente vai ter um, um novo aplicativo, aí, um aplicativo meu, ali, que é uma nova forma de, de eu ensinar pôquer, né, que a gente está desenvolvendo, e o pessoal, eu tenho certeza, vai, vai gostar bastante, quem quiser aprender pôquer, tá tranquilasco comigo ali, faço a maior questão de ajudar todo mundo, é uma algo que, realmente, me dá, muito prazer, e, e faz total sentido na minha vida. E te agradecer demais, pela conversa maravilhosa, é sempre bom, trocar essa ideia contigo, parabéns para você, pelo, pelo, pelo trabalho que você faz, trabalho muito bem feito, eu imagino que seja bem difícil, ali, para, para, para produzir, duas horas de conteúdo, né, de uma entrevista, que seja realmente, que não seja tediosa, né, o que o pessoal ouça até o final, tá de parabéns aí, que, isso é fera demais. A conversa boa facilita muito minha vida, tá doido, que satisfação, Decano, obrigado, cara, obrigado pelo carinho e sucesso, felicidades, como professor, como jogador, como pai, como marido, muito obrigado pelo carinho, valeu. Obrigadão, Cario, tamo junto, sempre, e quando quiser, estamos à disposição. Obrigado. Sensacional, ficamos no final da segunda parte, Tiago Decano, o homem, o mito, a lenda. Dava para conversar mais duas horinhas, Que bom, né? Dava para conversar, que barra para 2021, a gente traz o malandro de volta, aliás, está na hora de trazer a cara de volta, Mojave, Mojave foi pai, né? Mojave foi pai, exatamente. Golf on Challenge, vovô. Lanza, volta quarta-feira, a partir de quarta-feira, você pode entrar no Twitch, acompanhar. Hoje? Exato hoje. Hoje, também conhecido como hoje, se o programa sair na quarta, você pode entrar lá no Twitch, descobrir e assistir o Golf on Challenge, estamos torcendo pelo nosso herói, Phil Golfond. Tweets? Tweets não, Lanza, vão direto para as redes sociais, os tweets a gente já fez lá em cima, eu botei a pauta aqui no lugar errado, cara, quem eu falei lá em cima foi o Lucas Bahia 97, lá no Instagram, o Lucas perguntou, falou a respeito dos odds e tal, e eu tive exatamente essa discussão com ele, falando o seguinte, cara, eu pegaria, acho que a odd está ajustada, mas enfim, está razoável, essa discussão já foi feita, grande abraço, Lucas, muito obrigado pelo agradável bate-papo que tivemos, hein? Tivemos mais discussões ao longo da semana, Tivemos mais discussões, Tivemos uma discussão surreal, longuíssima, surreal, o Jô de Nossa Chefe participou no Twitter, que saudade que eu estava de discussões no Twitter, tinha muito tempo que, o Twitter, ele me deixa feliz, assim, com a, é uma rede social muito prática, muito prática, muito prática, é bala, toma daqui, bala, você vai, fui tentar escrever um textão, já falou, não pode filho, eu já cortei o textão, já mandei um reto, já manda reto, a frasezinha ali, e olha lá, e olha lá, cara, para o programa Piada Interna de Aria Guiara e Sérgio Prado, já falamos algumas vezes desse programa aqui, eles tiveram uma discussão se você começa a comer a coxinha pela pontinha ou pela parte redonda. Uma discussão, uma discussão, rica em conhecimentos culturais. Exatamente. Exatamente. E aí, eu ouvi o negócio, fui no post dos caras, do Piada Interna, arroba Piada Podcast, no Twitter, e falei o seguinte, obviamente o arroba Sérgio Prado manja tudo de burgers, mas não entende nada de coxinha, não dá para saber de tudo. Aproveitei, marquei você e marquei o cansado, aí nesse meio tempo eu marquei o Leonardo Cansado errado, porque tem dois Leonardo Cansados no poker, o Leonardo Cansado, que não era o contador das estrelas, entra falando que come a coxinha pela pontinha, que é o errado. Que é o errado. Que é o errado. Vamos deixar claro, é o errado, por um motivo só. A coxinha é uma massa, envolve o recheio. Então, se você pegar uma coxinha muito grande, não tiver com tanta fome, e começar pela pontinha, onde é só a massa, corre o risco de você não comer parte do recheio. Ou então, eu vou pedir para a tia da cantina, fazer para você uma coxinha só de massa, que vai ser muito mais barata, ela vai ficar muito mais feliz. Eu discordo do Lanza, acho que o Lanza está certo, pelos motivos errados. Eu considero que a pontinha da coxinha é onde mora a mágica da coxinha, tipo a ponta do corneto. Isso lá seria uma bola. É, exatamente. Isso, cara. O Lanza seria uma bola. Como você está inspirado hoje. Parabéns, Marcelo Lanza. Aí nós falamos isso, eu falei, você concordou, o Léo Cansado concordou, o Ari concorda, Sérgio Prada entrou e falou o seguinte, ah não, complô mineiro, não. E aí, cara, eu fui fazer pesquisa em Belo Horizonte, inclusive ontem, na mesa de pôquer nossa dos primos, demos 7x3 ali. Ah, a Gabi come pela pontinha. Pela ponta, é. Não sabe comer coxinha, não sabe comer. Eu falei com ela, continua no pão de queijo. E aí o Ari fez uma pesquisa aberta no Twitter, cara, e aparentemente, só mineiros, a coxinha é uma comida típica mineira, e só nós que sabemos comer certo. O resto do Brasil, aparentemente, come errado. Obviamente, como só nós sabemos fazer bons pão de queijo. É, perfeito. Óbvio. Exatamente. E para acabar aqui a sessão de e-mail, pode acabar? Podemos seguir? Porque depois deixa apanhar. Já tem um falhinho demais nos outros. Vou mandar um abraço para o Giovanni MB, que aparentemente está maratonando os programas. Ouviu eu falar do show do Reverb All Stars, minha banda, na virada cultural de 2019, em Belo Horizonte, e ele me manda um print, mandando um que homem, a respeito disso. Então, um grande abraço, que sua conta seja regulada para sempre, Giovanni. E por último, Lanzinha, eu tive um prazer extraordinário de encontrar na balada, esse final de semana, o filho de uma lenda do pôquer mineiro, cara. O Álvaro Castro, filho do Doutor Alaor, jogador lendário de aqui de Belo Horizonte, me encontrou na noite Belo Horizontina, e aí alguém me apresentou, falou, ah, o Calil, o Calil é do pôquer e tal, não sei o que, ele me falou que era filho do Doutor Alaor, a gente bateu um longo papo, cara, eu, putz, criei um carinho imediato com o cara, né, a gente gosta do pai, e herda o carinho pelo filho, ele me contou o seguinte, cara, o papai, é um cara tão, que tem tanta manha do jogo, que, ele pegava o Honda do Street Fighter, lá no shopping, no fliperama, e fazia fila no shopping, matava todo mundo. Há interesse nesse jogo. Há interesse nesse jogo. Há interesse nesse jogo. Deixa eu te falar, ganhar no Street Fighter com o Honda, é coisa de profissional. Eu não jogaria com o Honda, mas há interesse nesse jogo. Há interesse, há interesse, ser o controle 2 desse joguinho aí, de pegar um negocinho. Esse joguinho, a gente tem o mínimo de manambolência, vamos falar assim. Finalização? Finalização, sim. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer e superpôquer, está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas, revista flop.com.br, a sua revista de pôquer, há mais de uma década, contando as grandes histórias do pôquer, assine já, e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios, pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural, Lanza? Dica cultural da semana, sim, senhores, eu vi mais uma série. Olhos que Condenam, é uma série que, na verdade, é um documentário, baseado no estupro que aconteceu em 1989, no Central Park, em Nova York. É uma série de quatro episódios, uma hora a cada episódio, dura, a realidade dura, soco no estômago, depois os próprios caras chegam no final da série, falam um pouquinho, então, baseado em fatos reais, quem gosta de fatos reais, a Gabi é alucinada com fatos reais, assistam, muito bem produzida, mas a gente sabe que a realidade é muito mais triste do que a gente vê no dia a dia, e ela é um soco no estômago e te faz pensar em muita coisa. bacana demais, eu que sou um cara que não gosta de série, comecei a assistir uma ali, que me pegou o primeiro episódio, o segundo, o terceiro, o quarto, eu já estou no sexto da segunda temporada. A série é assim, senhor. Mas é curtinha, cara, os episódios são curtinhos, é The Office. The Office. A série é super das antigas, ali está no Amazon Prime. 20 minutos cada episódio? É, 23 minutos. O padrão da série de comédia, ela é de 20 a 23 minutos. É, exatamente. E aí eu estou me divertindo com a série e eu assisto nos buracos, sabe assim, tipo, ah velho, meia hora antes de dormir e tal, e eu vou levar, é assim como é. Vou levar seis meses e não pretendo começar. Arroba Gui Calil e arroba Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters, e Twitters, como diz o Marcelo Lanza, nos indiquem, nos dê cinco estrelas, troque suas fichas pelo Fichasnet, mande o link do PokerCast para todos os seus grupos, da família, dos amigos, da avó, da tia, e a edição é do maravilhoso Vini e Oliver, que sofreu pouco, porque a gente tinha gravado 20 minutos desse programa. Diga-se de passagem, nós regravamos o programa. A tradução simultânea das notícias todas que eu peguei, dos tweets e tal, estava ruim pra caramba, estava árduo, nós apagamos o programa e recomeçamos. Exatamente, isso é o carinho que temos pelo senhor. Sim, em compensação também não mandamos presente desde dezembro, né? Não podia querer tudo. Exatamente, mas está aqui, o que é seu está guardado, Vinal, obrigado. Valeu, muito obrigado ao ouvinte e até o próximo. Valeu. Um grande abraço e até o próximo. A coxinha é uma massa e envolve o recheio. Eu considero que a pontinha da coxinha é onde mora a mágica da coxinha, tipo a ponta do corneto. Tipo a ponta do corneto. E aí Tchau, Tchau, Legenda Adriana Zanotto